Fala, galera! Beleza? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, terça-feira, véspera de feriado, amanhã, 200 anos de independência do Brasil. Fiz alguns podcasts, se você quer receber, é só pedir. Bom, enfim, amanhã, então, feriado, 200 anos de independência do Brasil. É o tão esperado, 7 de setembro, né, do ponto de vista político aqui no Brasil. E amanhã eu participarei de uma entrevista na rádio CDN, falarei sobre a origem, o processo, 200 anos de independência do Brasil. O impacto hoje, né, nos dias atuais. Agora, ouvindo um rock and roll, embora esteja agora a propaganda, vocês devem estar ouvindo. Preparando aqui um franguinho, tomando uma cerveja. Aquela corona geladinha, bacana, bem legal. Pessoal, agradecer demais vocês, todos vocês que participaram da brincadeira, que interagiram comigo. Eu pedi até o dia 10 que nós tivéssemos 350 seguidores. E chegamos hoje, no dia 6 de setembro de 2022. Olha os gatos brigando aqui. O ósio pau tá pegando. E chegamos, então, enfim, a 350 seguidores. E eu agradeço. É uma brincadeira, foi uma brincadeira e vocês interagiram. Vou tentar fazer a dancinha, né? Talvez não seja aquela música que eu tinha brincado, não. Vou tentar uma outra coisa. Eu sou meio do rock and roll. Mas vamos tentar fazer uma coisa bem engraçada, bem criativa. Acho que vou até fazer no campus da Universidade Federal de Santa Maria. E aí, topam? Dançar comigo também? Legal, um abraço.